Uma outra situação que é costumeira de acontecer é quando você, que é jogador de futebol profissional, se machuca, se lesiona. Tem clubes que não oferecem o suporte. Você já passou por isso? Deixe aqui para mim nos comentários, porque você tem todo o direito. Se você foi contratado para jogar profissionalmente, você sabia que tem um seguro obrigatório que o clube deve contratar para esses casos de acidentes de trabalho? Se não sabia, já fique sabendo. E outra questão, já passei por várias situações aqui na empresa em relação a nossos clientes se machucar, lesionarem em clubes de futebol. Com uma boa conversa, nós conseguimos aqui resolver. Mas se você passou, está passando por essa situação e o clube não está te dando suporte, fique sabendo que você tem direito. Se tiver qualquer dúvida, deixe aqui para mim nos comentários, fale de qual cidade que você é também, país, porque tem várias pessoas que me seguem de outros países, Europa, América do Norte. Comente aqui, deixe seu comentário, curta e compartilhe com seus colegas, jogadores profissionais de futebol também. E aí E aí E aí E aí